e beleza pessoal então você já viram aqui vamos continuar aqui nossa modelagem agora vamos criar aqui uma entidade tá para fornecedor porque então todo o carinho de compras ele tem que estar preparado então para ter para vender então para vários clientes e também por mais que de repente você implementa o carinho de compras para uma empresa que tem um fornecedor por exemplo tu pode ter lá eventualmente produtos também com vários fornecedores diferentes ok então tudo bem então vamos ter um cadastro que também de fornecedor ok então nosso primeiro campo aqui vai ser fornecedor código né normal vai ser um tipo inteiro vai ser primeiro que nós vamos ter que também um fornecedor então nome do fornecedor né para papá na verdade seria mais um nome fantasia né não o nome daí seria a razão social então tá aqui ó eu gosto de usar 40 sempre vamos aqui então o for a razão razão social social beleza e também aqui 40 vamos fazer com que a razão social seja obrigatória certo seguir vamos jogar para cima aqui porque a razão social mais importante e a razão social é obrigatória muito bem nome fantasia já coloquei que mais que posso estar colocando aqui bom aí o que que entra existe e entra a parte da cidade que depois a gente faz o relacionamento o que a gente pode ter também seria o endereço né vamos fazer o seguinte vamos criar aqui o endereço um pouquinho maior que tamanho 50 porque a gente vai colocar todos os atributos que a gente colocou lá no cliente certo então vai ter o endereço a gente poderia ter o bairro ainda separado e o resto complemento essas coisas a gente botou aqui no outro a vez que a gente botou que complemento número essas coisas todas a gente pode deixar meio que de lado né pessoal então vamos botar assim o bairro agora tá aqui um bairro também 30 aqui é o que mais a gente pode colocar aqui obviamente né um telefone mas telefone por exemplo telefone votação fone pronto certo somente o telefone deu pra bola tá aqui também 16 o que mais que possa ter assim curto e grosso contato né o responsável seja tudo é toda fornecedor vai ter uma pessoa que vai ser o teu contato vai ser o responsável tá ok vamos botar isso aqui aqui o e-mail obviamente para contato né o que mais obviamente nós teríamos aqui o cnpj né dessa empresa o cnpj o que botar tamanho sabe que não lembra deixa eu ver aqui cnpj por exemplo 55 eu vejo como eu tô feio na foto né nem lembro direito então são um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze três doze quinze seis sete dezoito tá tá aqui tamanho 18 poderia ser até um char se é fixo tudo bem a que mais que eu posso estar colocando aqui de suma importância né esqueci alguma coisa acho que se esqueci o sep né for sep e agora que eu vi que eu com boca aberta aqui colocou fone e é for sempre tem uns boca aberta né é fornecedor muito bem acredito eu que seja mais ou menos isso vamos fazer também a nossa o nosso relacionamento com a tabela de cidades né bom então tá aqui ó então relacionamento entre cidade forne fornecedor e a minha cardinalidade então vejo que o fornecedor pode ter zero ou muitas cidades não um fornecedor fornecedor a ele tem que ter pelo menos uma cidade aliás perdão o fornecedor tem que ter uma cidade então ele vai ser o relacionamento um para muitos agora uma tabela ela pode ter zeros legal cidade pode ter zero ou muitos fornecedores então ela vai ser aqui um para muitos o papel dão aqui vamos fazer aqui e nós só marcamos o mandatório aqui beleza bom então vejam que o nosso fornecedor tem que ter uma cidade uma cidade não mas espera eu cidade na na verdade tem um fornecedor peraí eu só é que eu desmarco isso aqui o pa eu desmarco esse aqui aí agora sim agora tá perfeito então uma cidade pode ter nenhuma ou muitos fornecedores e um fornecedor tem que ter obra obrigatoriamente uma cidade certo muito simples é muito tranquilo muito fácil e agora então no nosso próximo de aula a gente vai continuar a modelagem aqui do nosso carinho de compras né iniciando então agora a parte mais importante literalmente ele quer a parte ali de modelar a parte dos produtos a parte do carinho de compras em si valeu então um abraço até mais e tchau